Fala, galera! Caso ouvinte, tendo pra onde agora, Daniele? Comida de boteco! Vamos experimentar quantos? Dois botecos? Dois botecos diferentes lá na Vila Valqueire. Enfim, tomara que seja bom. Eu tô super ansiosa. Partiu o boteco? Partiu o boteco! Partiu! Então, pessoal, é a nossa primeira parada. Estamos onde, Daniele? Hora extra. Hora extra. Valqueire. Valqueire, hora extra. Valqueire, a gente vai deixar marcada aqui pra vocês. Gente, achei muito bonitinho aqui as mesinhas. Olha que lindo. Bem bonito, né, amor? É, e o rapaz que veio atender a gente também, super educado. Deixou a gente bem à vontade. Vamos lá. Vamos lá. Partiu pra Valpetisco. Partiu. Vamos lá, amor. Primeiro quesito, cerveja gelada. Como é que tá? Ó, tá bem gelada, hein? Tá, eu concordo. Tá bem geladinha, delícia. Então, cerveja já tomou nota 10. Vamos mostrar o cardápio? Bora. Tem umas opções bem legais. Caldo de frutos do mar, dadinho de queijo palio. Mas o que a gente vai experimentar é o que tá concorrendo aí. Qual é o nome do prato? Mugido de boi. Faz um mugido de boi, Daniele. Então, Dani, chegou a hora da avaliação. Vamos dividir em duas partes. Primeiro você, depois eu. Vamos primeiro mostrar. Esse é o mugido de boi. Faz um bom, Dani. Ah, péssimo. Vamos lá, Dani. Manda a bala. Prova você primeiro. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Olha o vive, hein, gente. Funciona? Muito bom. Minha vez. Então, beleza. Agora é minha vez de provar. Mostra aqui, Dani, mugido. Faz o mugido. Faz o boi também. Mostra, hein. Ó. Vou provar. Ainda vou provar com o pãozinho de ar, hein. Ah, peraí. Eita que pariu. É bom pra cacete. E aí, recomenda? Primeiro prato de boteco aprovado. Nossa, meu garçom, qual o nome? Tom. Tom. Gastão nota mil, servira gelada, serviço rápido. Então, pessoal, a gente ficou tão empolgado aqui com o negócio, né, que a gente esqueceu de explicar o que é o prato, então, né? Antes tarde do que nunca. Gente, isso aqui é costela desfiada. Isso aqui é uma polenta, uma polentinha que acompanha um pãozinho de alho. Então, pessoal, estamos onde? Boteco Aconchego. Que é o nosso segundo boteco da noite. É bem bonitinho, olha lá. É tipo uma cabaninha, né? É tipo uma casinha, né? Uma casinha. A gente vai agora entrar na fila porque veio geral pro comida de boteco. E aí, Dani, como é que tá aí o estômago? Gente, ainda cabe bastante coisa. Eu amo essa mulher, cara. Vamos comer. Posso mostrar? Pode mostrar. Aqui é bacana, gente. Tem uma piscininha. Quando você ficar bêbado, você cai aqui dentro. Tem um espaço pra lá. Vai lá pra trás. Eu acho que era uma casa, né? Pelo jeito, olha lá. Amor, vamos abrir o bistrô lá em casa também. Bistrô Casal 20. Como é que tá essa cervejinha? Geladinha, gente. Uma delícia. Então, primeiro quesito, nota 10 no comida de boteco. Dani, qual é o prato daqui do bistrô Aconchego? Cafitá. Cafitá. Ela vem na tábua com geléia de pimenta e pão recheado de linguiça, né, amor? É, tem linguiça dentro. Bom, vamos lá então. Vamos provar ao vivo? Vamos lá. Manda bala, Dani. Ó, gente, ao vivo, hein? É diferente, assim, de uma capita normal? É diferente. E eu não sou muito chegada em capita. É uma delícia. Minha vez. Bom, eu vou botar um pouquinho de geléia de pimenta na minha, que vocês sabem que eu gosto, né? Opa, geléia de pimenta. Vou provar. Dani gostou, né? Ai, tem verdade, hein? Não é uma capita comum. Tem queijo, não tem queijo? Tem. Deixa eu provar o pãozinho. Hum, bom. Olha, segundo boteco da noite, aprovado. Curtir? Partiu comer, Dani, vamos embora. Então, Dani, depois que provar a comida de boteco, o que a gente tem que fazer? Botar e avaliar. Tem que avaliar. Olha só, gente, o que é legal da comida de boteco? Depois que você come, você vem aqui, preenche os seus dados. Isso. E você dá uma nota, né? De acordo com o tipo de você. Pra cada quesito, né? Isso. Você tem ali vários quesitos. Depois coloca na una. Naquela una ali, ó. Eu vou mostrar a una pra vocês. Isso aqui, ó. A una. Tá até aqui, né? Isso aqui é o aperitivo, né? Da casa. Eu tô me sentindo importante fazendo isso, gente. A Daniela tá jurada tipo da IESA, da Liga das Escolas de Samba. Não vendo nada. Então é isso aí, pessoal. O casal vim se despedindo do... Comida de boteco. Comida de boteco, gente. Dei. Hoje vocês conheceram os restaurantes, hora extra e bistrô aconchego. Altamente recomendado. Confere aqui embaixo na descrição. Deixamos os menus com os preços, com tudo que vocês têm que saber. E é isso aí, né? A gente bebeu muito, gente. Olha, um beijão pra vocês. Até a próxima. Obrigado por estar acompanhado. E partiu! Vamos!